oi pessoal tudo bom aqui o pessoal do instagram que o pessoal do facebook estamos aí mais uma vez lá e aqui pra vocês para fazer uma recordação aí a gente também não fica tanto tempo assim sem se ver né fala sério é queria agradecer aqui as máscaras o que eu recebi e olha que lindo oi halo oi 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 E aí 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 Alô Oi gente Fazendo mais uma live aqui pra vocês Pra a gente não ficar Tanto tempo assim sem se ver, né Então enquanto a galera vai chegando aí Eu vou tocando uma coisa aqui E quem quiser pedir música Pode pedir aí, eu tô Tentando olhar e tocar ao mesmo tempo Aqui, se por acaso eu não Responder ou não tocar Manda de novo, é porque eu não vi Passou, tá Vamos lá Selecionei umas coisas muito antigas Aqui pra tocar Coisas que geralmente eu não toco Nos shows, então Vê aí Se vocês curtem Se não me pede e eu Toco aqui, tá bom? Vamos lá E me fala se o som tá bom, se dá pra ouvir legal Dá pra ouvir o violão, né Você é meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Estava você Meu bálsamo benigno Meu signo Meu curo Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e o meu champanhe Visão Do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Você é meu caminho Meu vinho Meu vício Desde o início Desde o início Estava você Meu bálsamo benigno Meu signo Meu curo Porto seguro Porto seguro Onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e o meu champanhe Visão Visão Do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão 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 De carnaval Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Meu mal Meu zen Meu bem Meu mal Meu mal Meu mal Essa foi só pra esquentar Né? Pra gente começar aqui Pessoal do Facebook Pessoal do Instagram Tudo bem? Manda aí suas mensagens pra mim Se vocês quiserem alguma música especial Queria agradecer aqui as máscaras Olha só que bacana Que a gel fez pra mim Muito lindas as máscaras Várias cores Vários designs Isso aí Tem que começar a se prevenir, né? O Ricardo já chegou? Ricardo me pediu uma música E aí eu tô esperando ele chegar pra poder tocar Enquanto isso eu vou fazendo outras coisas, né? Selecionei umas coisas aqui Umas coisas novas Umas coisas antigas Eu também posso falar em inglês Se alguém quiser perguntar Se alguém quiser perguntar Por favor Faça isso Eu lese aqui E dico Ok? Ah, olha o Ricardo aí Chegou! Beijo Ricardo Olha só que bacana Eu fiz... O Ricardo me pediu a música do Ogum Que eu ia tocar no show ao vivo Mas acabou que foi tudo cancelado Não teve mais show ao vivo Mas aí eu consegui Tirar a música pra ele Que é uma música que eu nunca toquei É uma música nova E... Vou fazer com um groove aqui Vamos ver se fica legal Vocês me falam se dá pra ouvir aí, né? Eu... Sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Devoto nessa imensidão de Jorge Eu... Sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se... Vou na igreja Festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se... Vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato em cabeça, fio um ponto Sim, senhor Eu canto pra Ogum Ogum Um guerreiro valente Que cuida da gente Que sofre demais Ogum Ele vende a rumada Ele vence e demanda De gente que faz Ogum Cavaleiro do céu Esconder um fiel Mensageiro da paz Ogum Ogum Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata um dragão Ogum É quem dá confiança Para uma criança Virar um leão Ogum É um mar de esperança Que traz a bonança Pro meu coração Ogum Eu... Sou descendente Zulu Sou um soldado de Ogum Devoto Nessa imensilão de Jorge Ei... Sigretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Se... Vou na igreja Festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas Nas batalhas Se... Vou no terreiro Pra bater o meu tambor Bato cabeça Filmo um ponto Sim senhor Sim senhor Eu canto Pra Ogum Ogum Guerreiro valente Que cuida da gente Que sofre demais Ogum Ele vende aruana Ele imensa e demanda De gente que faz Ogum Cavaleiro do céu Escudeiro É o mensageiro da paz Ogum Salve Ogum Ogum Ele nunca balança Ele pega na lança Ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança Para uma criança Virar um leão Ogum É o mar de esperança Que traz a mudança Do meu coração Ogum Olha aí que beleza Ricardo beijo pra você Habe eu já Digo Se alguém Digo 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 Então Quem mais pediu Sid Também tinha pedido uma música pra mim Ele já tá aí Sid Se tiver aí manda mensagem Oi Guto Beijo pra você A Bia também tinha pedido uma música pra mim Guto Vou aproveitar que você tá aí Não sei se tem mais gente de Campo Grande aí Enfim Se tiver mais gente Na live passada eu tinha contado a piada do A piada não Porque aconteceu mesmo né Que tinha acontecido da vida cigana E acabou que eu não achei a música pra tocar E eu não lembrava da letra Então Vou fazer Essa daqui É uma música do Geraldo Espíndola Que é lá de Campo Grande Da minha terra natal Minha terra querida Do Mato Grosso do Sul E Lá é o maior sucesso Um A Cine de Campo Grande A Cine de Campo Grande A Cine de Campo Grande Ah, meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui, longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar que me acompanha Tem muito tempo, penso em você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Para mim você é linda A dona do meu coração que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Oh, meu amor, não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você Por algum tempo Por algum tempo eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do seu carinho E do seu olhar que me acompanha Longe do seu carinho É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto Tanto, tanto Tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto Tanto, tanto Tanto, tanto Quando te ver Meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver por aqui Oh, por aqui Essa foi a Vida Cigana do Geraldo Espíndola Ai, ai Eu separei muita coisa antiga É umas coisas que já faz muito tempo que eu não toco Né? E, enfim O Cid tinha me pedido uma música Ah, o pessoal do Coroas MS Quem tá aí, levanta a mão Ah, Paula Paulinha Que legal O pessoal aqui do Instagram também A Cris Ai, a Cris aí Jane Beijo, 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 beijo Beijo pra vocês todos aí Da minha cidade linda Que é Campo Grande Olha, tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver Bastante gente assistindo Isso é muito legal Vou fazer aqui então Minha propaganda Meu CD novo que já saiu Quem não tem ainda Aqui, ó Tá com um negócio aqui na frente Mas isso aqui é luz Ó Coisa linda Meu CD novo Tá lá no Spotify Pra quem quiser ouvir Tá muito bonito Olha Olha essa arte linda Maravilhosa Que foi feita numa agência Lá na Suíça Porque eu sou chique Dá licença Bad Né? Quem quiser ouvir É só colocar Denise Kramer Lá no Spotify Tá lá pra ouvir Tem outras coisas também No Spotify Tem o outro CD antigo O de 2011 Também tá lá no Spotify Só botar meu nome lá Que acha Tá bom? Eu tô esperando A Bia e o Cid chegarem Porque eles pediram música E não tão aí ainda Enquanto isso A gente vai fazendo outras coisas Vamos lá E eu misturei, né? Coisa nova Coisa antiga E essa daqui, por exemplo Era uma música nova pra mim Eu não sei se ela é antiga ou não Mas eu conheci-la faz pouco tempo Mas a Maria Bethânia gravou Eu acho que naquele CD brasileirinho Então Pode ser que já tenha um certo tempo Mas pra mim é novo Luzinha iluminou Luzinha iluminou A areia de lá derramou A areia de lá derramou Coroa do mar dominou Luzinha nasceu no tempo Mãe do vento lhe deu asa É volta do mundo Quando chega e está em casa Do amor não quer esmola Da paixão não quer enredo Morre mudo na caiola Um passarinho em arvoreiro Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar dominou Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar dominou Luzinha nasceu no tempo, mãe do vento lhe deu asa É a volta do mundo quando chega e está em casa Do amor não quer esmola, da paixão não quer enredo Morre mudo na gaiola, o passarinho em arvoredo Vem ver o oi de casa, vem ver, vem ver Vem ver o oi de casa, vem ver Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar Vem ver o oi de casa, vem ver Vem ver o oi de casa, vem ver Luzinha e samba por cima da onda do indê Chequerê no mar, cheirei, 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 cheirei Seu colar é de conta, seu anel de pedrinha A blusa é de areia branca e a saia de água marinha O seu olhar é de conta, seu anel de pedrinha A blusa é de areia branca e a saia de água marinha Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar dominou Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar dominou Luzinha iluminou, areia de lá derramou, coroa do mar O que o Guto escreveu? Ah, muito obrigada! A gente vai trabalhando Eu acho assim, estourar ou não estourar já foi a época que eu quis muito estourar e fazer muito sucesso e tal, né? Hoje em dia, o que eu quero mais é cantar Cantar e levar essa música que eu gosto e que eu acho boa para as pessoas, sabe? O resto é consequência Se vier, veio, se não vier, eu já estou feliz Então, o importante é a gente estar feliz com aquilo que a gente faz E essa minha música que eu faço é uma música que me realiza muito Então, se as pessoas ainda por cima gostam das mesmas músicas E das músicas que eu inventei da minha cabeça, pensa isso Então, para mim já está ótimo, já está lindo Vou cantar mais uma aqui lá de Campo Grande, lá do Geraldo Aliás, essa é a minha música favorita do Geraldo Espíndola Que eu acho linda demais na conta Que eu nunca parei de cantar Onde você quer ir, meu bem? Diga logo para eu ir também Você quer pegar aquele trem É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã É pra Ponta Porã Por Ataí, Porã, Xeró, Rai, Rú É pra Corumbá, ela Que eu vou pegar um barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Onde você quer ir, meu bem? Diga logo para eu ir também Você quer pegar aquele trem É naquele trem que eu vou também É pra Ponta Porã Cunhata e Porã, Xeró, Rai, Rú É pra Corumbá, ela Que eu vou pegar um barco E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Cantando as canções que não se ouvem mais E descer o rio Paraguai E descer o rio Paraguai E descer o rio Paraguai Cantando as canções que não se ouvem mais Olha que beleza Essa do Geraldo O pessoal aqui do Instagram Tá me vendo? O pessoal do Instagram tá me vendo? Deu um negócio aqui Mas acho que já voltou Muito bem Vamos das antigas? Ah, Rick Obrigada Tá dando pra ouvir aí Vamos das antigas Na live passada eu tinha falado Comentado que eu achei umas Pastas de música que eu tinha Da época que eu tava aprendendo a tocar violão 1900 de bolinha Da época do EPA E aí Acabei relembrando lá Muita música que eu nem cantava mais Nem lembrava mais E essa aqui foi uma delas Que marcou a minha época De adolescente Que bom, que bom, Rick Obrigada Continua aí Então Cor de nome Beija-flor Do Cazuza Lembra dessa? Olha aí Mais uma Do Cazuza Quem quiser pedir música Pode pedir Também Mais uma música aqui Que ela na verdade É uma música antigona Que a Betty Carvalho Gravou Já tem muito tempo Mas eu descobri ela agora Então assim É uma música Que é nova pra mim Mas ela já é um pouco antiga Vamos nessa Vamos nessa Esse negócio aqui tá muito alto Pera aí Só um pouquinho Tem um negócio que eu boto o pé Pra apoiar aqui E ele tava muito alto Agora vai Né? Ou não? Vá Agora vai Agora vai Ó a música do Arlindo Cruz Que a Betty Carvalho Gravou Chama Se Vira Então uma andragem Agora você Se vira Se vira Se liga no fato Rasguei o contrato Acabou a mentira Acorda mais cedo Que não tem segredo Arruma sua cama Sai desse pijama Que a vida não é um doce E o nosso romance Já chegou ao fim Vai tomar café No bar da esquina Perdeu a mulher Mudou a rotina Eu já não quero mais Você pra mim Então uma andragem Agora você Se vira Se vira Se liga no fato Rasguei o contrato Acabou a mentira Acorda mais cedo Que não tem segredo Arruma sua cama Sai desse pijama Que a vida não é um doce E o nosso romance Já chegou ao fim Vai tomar café No bar da esquina Perdeu a mulher Mudou a rotina Eu já não quero mais Você pra mim Quantas vezes Dormi sem cafuné E você pela rua Fui cansando Ralei E meti o pé E a vida continua Pra falar a verdade Demorou Eu custei Mas tomei a decisão Quem não sabe O que é dar valor Não merece perdão Lava, passa Barre de vez A esperança Que eu não volto atrás Acabou nossa dança E você dançou Vai, enfrenta a vida Esquenta a comida Do congelador Que eu já tenho Outro amor Então malandragem Agora você Se vira Se liga no fato Rasguei Contrado Acabou a mentira Acorda mais cedo Que não tem segredo Arruma sua cama Sai desse pijama Que a vida não é um doce E o nosso romance Já chegou ao fim Vai tomar café No bar da esquina Perdeu a mulher Mudou a rotina E eu já não quero mais Você pra mim Quantas vezes Dormi sem cafuné E você pela rua Fui cansando Ralei Meti o pé E a vida continua Pra falar a verdade Demorou Eu custei Mas tomei a decisão Quem não sabe O que é dar valor Não merece perdão Lava, passa Vá rir de vez A esperança Que eu não volto atrás Acabou nossa dança E você dançou Vá e enfrenta a vida Esquenta a comida Do congelador Eu já tenho Outro amor Então malandragem Agora você Se vira Eita que beleza Olha mais gente chegando Eu vi que teve umas músicas aí Que a galera pediu Mas passou e eu não vi Gente, repete Repete pra mim Vou esperar aqui um pouquinho Pra ver se vocês repetem O nome das músicas que vocês pediram Que não tem como eu ver ali agora Queria agradecer aqui de novo Pra Gel Que fez Umas máscaras lindas Pra mim Olha isso Olha que coisa mais linda Em tempo de corona A gente canta de máscara, né? Gel, muito obrigada, tá? Empira lenta Puxa vida Vou ficar devendo essa Que eu não lembro mais Mas eu vou colocar ela no repertório Pode deixar Na próxima live vai ter Marinheiro só Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia De São Salvador Faz o coro aí, vai Eu não sou daqui Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro, marinheiro Marinheiro só E quem te ensinou a nadar Marinheiro só Eu vou estombo do navio Marinheiro só Marinheiro só Lá vem, lá vem Marinheiro só Como ele vem Parceiro Todo de branco Com o seu chapéuzinho Marinheiro só Lá vem, lá vem Marinheiro só Como ele vem de branco Todo parceiro Com o seu chapéuzinho Valeu? Não vai embora Como que era essa música? Eu tinha ela nas minhas passas Lembra que eu falei que eu tinha umas passas antigas? Espera aí Aqui Isso aqui É de 1900 e bolinha Não vai embora Deixa eu ver Vou te falar que pelo nome da música Eu nem tô lembrando mais Maga Malabares Essa tem Que era aí que eu passei ela aqui Será que eu ainda dou conta? Tocar? Achei que tava aqui Ah, tá aqui Pensa se eu não achei Se eu tô só ao vivo agora Como assim, Paulinho? Não entendi a sua pergunta Estamos todos, né? Fazer o que? Tempo de corona A gente vai se adaptando, né? Lembra? Então, essas são as mesmas ainda Daquela época Maramalaba 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 Um parquinho roxa é Quem esteve aqui viu o barquinho de gaceta Amorá no mistério Nantas musicais entre bolas de sabão Que de nossas serenatas vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram Em passos e jarro se bronzeiam Os anjos de onde vem Sua vida bem-vinda Os livros não são sinceros Quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo sininho Ah, papadeu Quem esteve aqui viu o barquinho de gacetas Amorá no mistério Nantas musicais entre bolas de sabão Que de nossas serenatas vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram Em passos e jarro se bronzeiam Ouvindo sininho Os anjos de onde vem Só te dar bem-vinda Só te dar bem-vinda Olha, depois de uns 20 anos O que que acharam Eu vi que pediram mais música Mas eu esqueci Fala de novo Eu estava procurando uma música aqui Qual que era mesmo? Ah, Paulinho Você que é demais Beijo grande Estou com saudade, hein Enquanto o pessoal vai repetindo o nome das músicas Porque eu não lembro mais Passou aí E aí foi É muito multitasking pra mim A gente vai ficando velho E não consegue mais fazer multitasking, né? Tem que Ananias Claro que eu lembro Foi lindo Vamos lá Eu tinha escolhido umas outras coisas Ah, vou tocar uma música aqui Que eu amo de paixão Isso aí Pode tocar Bater palma Cantar Isso aí Vambora Vou tocar um shot Que eu Na verdade Eu nem sei se a Maria Bethânia gravou ou não Eu só sei que eu vi Ela cantando essa música No No YouTube Que eu tenho um hobby Que é ficar pesquisando música, né? Então Peraí Que eu tô ajeitando esse negócio do pé Não tá bom ainda E aí eu fico pesquisando música no YouTube No Spotify Fico lá E eu achei Eu vi essa música Com a Maria Bethânia cantando E foi assim Paixão ao primeiro ouvido Sabe como? É um shot Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava lá no meu canto Parada Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava lá no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha É como diz João Cabral de Melo Neto Um galo vazio Não tece um amanhã Sentindo a pele Amando o teu oferto Quando escutei o canto de acauã A brisa veio, vem Ficando a molha e doce Me roubou um beijo Tô de querer bem Tantas lembranças e carinho trouxe Um beijo vale pelo que contei Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava lá no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que a saudade tinha Tirei a renda Da na fita linda Põe em cama Cobri mesa Fiz uma cortina Barria a casa com vassoura fina A merreti na varanda E feitada com bonina Você chegou na vida do dia Eu nunca mais sentia tanta alegria Se eu pudesse soltava a foguete Assentia uma fogueira Enchi o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São João Não é linda? Pois é, eu também amo essa música Acho ela linda demais Olha o Cid aí Cid, eu prometi, vou cumprir, viu? Você pediu e aqui está Na live passada o Hi Angelica Mi super, danke schön Es es prima Das tu da bist Ei, freu mich Então, da vez passada o Cid pediu, né Cid Moriou e eu tava sem ela ali na hora Mas agora tá aqui Tava esperando você chegar Não, é aqui E moriou 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 Emoripao, emorio 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 deve ser uma palavra na cor Uma palavra de amor, um paladar Emorio deve ser alguma coisa de lar O sol, a lua, o céu de Oxalá Emoripao, emorio Emorio, emoripao Emorio 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 deve ser uma palavra na cor Uma palavra de amor, um paladar Emorio deve ser alguma coisa de lar O sol, a lua, o céu de Oxalá Emoripao, emorio Emorio, emorio Emorio Emorio, emoripao Emorio Emorio É areia do mar É areia do mar É areia do mar É areia do mar É areia cheia e mar marejou É areia do mar que o céu serena É areia do mar É areia do mar E a Bia tá por aí Ela tinha pedindo uma música pra mim Mas acho que hoje ela não entrou ainda né Vou guardar pra quando ela chegar Tava na fila Tava mesmo Vi que chegou uma galera nova aí agora Beijo pra todo mundo Vamos fazer samba então Pode pedir tá gente Vai pedindo música aí Se por acaso eu não falar o nome da música Não comentar aqui É porque eu não vi Passou e eu não vi Pede de novo Era só isso que eu queria da vida Uma ilusão, uma ilusão atrevida Que me dissesse uma verdade chinesa Ou uma intenção de beijo doce na boca A tarde cai, noite levanta magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe a gente até pague esta promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida afinal Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta Se acomoda à vontade Tá em casa Tome um copo Vai em frente Que a tristeza vai passar Deixa Pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Descenda Se acomoda à vontade Tá em casa Tome um copo A tarde cai A noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na promessa Quem sabe a vida ainda pague esta promessa Tanta coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Seguindo a receita da vida normal E o que é vida afinal Será que é fazer o que o mestre mandou É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Senta Se acomoda à vontade Tá em casa Dorme um copo Há um tempo que a tristeza vai passar Deixa Pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta Se acomoda à vontade Dorme um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa Pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Porque samba é muito bom, né, gente? Esse EP da Cássia Essa eu não vou saber Da Cássia eu vou saber O segundo sol que eu tenho aqui E eu acho que eu sei malandragem Posso tentar Qual que você quer, Bede? Malandragem Ou o segundo sol Porque a outra Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Acho que não Menina, tenho Achei Na minha pasta antiga, ó Deu pra ver? Deixa eu ver Deixa eu ver como é que eu faço aqui Ó Você acha que eu lembro? Vou fazer o seguinte Bede Eu vou Estudar essa música de novo Que eu não lembro Mas Tô assumindo, né? Então antes de cantar uma baboseira aqui Eu vou estudar E aí Na semana que vem Eu tô planejando fazer outra live Na quinta-feira de novo Nesse horário Ficou bom esse horário pra todo mundo, né? E aí Eu toco ela pra você, tá bom? Eu sou um poeta e não aprendi a amar Tá aí Malandragem pra vocês Depois de uns 20 anos Que eu não toco essa música Vamos começar a encerrar Começar a fazer as nossas saideiras Tá aberto Tá sempre aberto os pedidos, né? Vocês podem falar aí o que vocês querem E se eu não falei nada É porque passou e eu não vi Fala de novo Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pra terminar assim com Chave de ouro Que bom, que bom que você gostou Essa foi do baú Uma coisa que eu mais sinto falta aqui nessa Alemanha É da televisão Porque a gente tem Patrícia, você tá aí Minha parceira, querida Um beijo grande Agora que eu te vi aí No Instagram O Instagram terminou aqui Mas eu vou continuar um pouquinho mais aqui no Facebook Que a galera tá mais aqui mesmo Patrícia, vamos fazer uma nossa? Será que eu tenho ela aqui? Pera aí A gente fez uma música junto que é ótima Tô procurando pra ver se ela tem aqui Não tá aqui Vou ficar devendo também Eu tô querendo Legal, Viola Obrigada Isso aí Na quinta-feira que vem Eu quero fazer de novo Sete horas Mesmo horário aqui da Alemanha No Brasil Duas horas horário de Brasília E aí A minha proposta é a seguinte Vocês sabem todos do Do meu CD novo, né? Então Esse CD lindo e maravilhoso Tá lá no Spotify Pra quem quiser ouvir E a minha proposta é fazer Um show desse CD Com playback E aí eu canto as músicas aqui pra vocês Com playback Se vocês curtirem essa ideia Escrevam aí pra mim E aí a gente faz isso Senão a gente toca a música das antigas mesmo E vai fazendo aqui com violão E tá tudo certo Pra encerrar Vou fazer uma aqui que é Da Jovelina Pérola Negra Que é uma música que eu também adoro E que tem um super astral Isso aí gente A ideia foi essa De fazer uma hora de música pra vocês Na quinta-feira que vem No mesmo horário Acho que esse horário ficou bom Que ainda não tá muito escuro aqui pra mim E também não tá De manhã cedo aí no Brasil, né? Então a ideia é essa Na semana que vem Então Falem pra mim o que vocês acham Se vocês acham legal A ideia é de eu pegar Os playbacks do CD E fazer ao vivo pra vocês Enfim, eu boto aqui pra tocar o playback E aí canto ao vivo pra vocês Pra vocês conhecerem o CD novo Que é um CD Que eu esqueci de falar Mas é um CD que ganhou o prêmio De melhor CD De música latina Da Alemanha Em 2019 Que foi agora Final do ano Em dezembro Foi a eleição E esse CD aqui Ganhou o melhor CD De world music E de latin De música latina Então assim Tô muito feliz Com o resultado que ele tem dado Tenho tocado em várias rádios Na Europa inteira Tenho tocado Algumas músicas do CD Então assim Tô super feliz E queria mostrar pra vocês Pra quem não conhece ainda Pra quem já conhece as músicas Pra curtir mais ainda, né? Curtir assim ao vivo E pra quem não conhece Pra conhecer Porque ele tá muito lindo Né? Pra quem quiser ouvir Tá no Spotify Coisa linda Pra quem quiser comprar Tem na Amazon Né? E enfim E é na quinta-feira que vem No mesmo horário A gente faz aqui Querem uma saideira? Posso fazer uma saideira Pede aí Três, dois, um Pede aí uma Que a gente faz Senão a gente encerra já Olha a Jovita da Argentina Beijo grande Então tá gente Vamos encerrar por aqui E hoje Quem quiser pedir Pode escrever aqui Nos comentários Desse vídeo mesmo Que eu vou deixar aí Pra todo mundo Pede aí sua música Ela vai entrando Na lista das próximas Tá bom? E feliz Páscoa Pra todo mundo De Campo Grande Obrigada pela audiência aí Galera Veio legal hoje Gostei de ver Beijo grande pra vocês Tô morrendo de saudade Pessoal do Rio também E pessoal daqui de Colônia Que a gente não tá se vendo agora Mas Né? Estamos aí Todo mundo junto Nessa luta Que a gente vai vencer Esse vírus E o importante É todo mundo com saúde E feliz Dentro de casa Né? Sendo assim Até quinta-feira que vem Beijo grande pra vocês Tchau